... ... .... ... ... ... e tudo bem. E, e agora eu vou ter e agora eu vou ter te perguntas, e agora eu vou ter o que vai ter. E não posso responder, nem me går a dar e obter isso. Ok. Nare, eu não vou ter que ser eu não vou ter que ir, eu não vou ter que ir. Eu não vou ter que ser. Nare, eu não posso, eu não vou ter que ser. ou não, é que? E aí O que você quer dizer? Ok? E mesmo não largou.. Ah que eu cheguei? Esses CASAS... Essas coisas que foram eскоеas são? Não acho Zhinata não pestsuna... Ah que querDS 마塞? Quejam pessoas que estão acontecendo... Seças podem aboutir as Ilha Gaziana ou a Mulho ou a Panmá e o Padre de � Darnelldô? Que a ninguém do que troca do tempo. Quem tem mais eu de gratuito. A gente vai chamar de advantage na música. Mas como se eleva então seus pecadores Aí você não se eleva Eles têm de empresas Eles têm geração Eles têm de pessoas São quem eles não conseguem Eles não são Ou seja, nos homens Os homens vão ser Os homens vão ver Os homens estão nos revivis Os homens vão se nos Porém Os homens são os homens Os homens estão nos 하는데 Os homens estão nos passados Os homens são os homens Muito obrigado a viver um espinho mesmo. Nunca fazemos um grande drama. Cat Não chante de uma esposa. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É muito insultante. Quem foi? Quem foi? Que eu não me confia? Eu não me confia. Eu não me confia. Eu não me confia. Você diz que você tem que sermos com a espécie de casa e de casa. É, é, oi? Não conta o mesmo! O que é é o sabo? O sabo é o sabo! Há o sabo é o sabo. Ao encontro, eleffante! Você viu? Aqui é o sabo! E você o bobo! Ah wow! Você sabe que eu não sei com ela e a uma tarefa? Você acha que eu tenho que falar com você? Não sim! Não sei te falar, não sei que eu tenho não. Nós não falamos a pessoas que não simples, isso tem um monte de boas ilas exposed. Não, 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 não. A gente vai ouvir o poema.